Cientista japonês descobre o novo Viagra feminino. O produto é conhecido pelos japoneses como Caton. Caton de crédito. É, fica alegre, calinhosa, bondosa, te beija, abraça, o dia inteiro, a noite inteirinha. Não dá sossego. Ela quer fazer amor quantas vezes você aguentar. Te chama, meu amor, minha vida, te adolo, te amo.